Alô moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza na medida do possível Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Sassuara Junta, apoio de vocês. Passa aqui o caderno já em mãos, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Sassuara Junta e apoio de todos. É claro, eu conto que você também clique no sininho, claro, na opção em todas. Por quê? Porque todas as vezes que postarmos novos vídeos, na medida do possível, você vai receber uma espécie de aviso. O próprio vídeo é só clicar e assistir. Mesma página anterior do caderno, onde continua. Show Confeste, Show Confeste não é propaganda notícia em si, olha só. Aula presencial 2 de maio de 2024, às 14 horas. Mavalério, marca registrada, present in the sweet moments, lembrando que não é propaganda. Inglês e português, presente nos doces momentos. Olha só, Show Confeste. Olha só, tema, no caso, sobremesa dia das mães. Cheesecake, trufa e cheesecake no pote, com Marcos Ferreira. Inscrição 1699250, dois aqui eu corrigi por sinal, 1970 grátis. Aula presencial, outra informação, olha só, mundo dos enfeites. Festival Mini Bolo, dia das mães, chefe para a próxima ficha. Que já é outro curso, por sinal, olha só. Diversas coberturas, 8 de maio de 2024, às 14 horas. Professor Marcos Ferreira, mundo dos enfeites. O Amador Bueno, número 266, centro. Mavalério, marca registrada, presente nos doces momentos. Duas mensagens de texto e uma em cada imagem. Atenção, curso na Chocon Festa e na Avenida Dom Pedro. Na sequência. A seguir, curso no Mundo dos Enfeites, o Amador Bueno. Não, a Avenida Dom Pedro não tem um número. Nesse da Roma do Bueno tem, como já citamos antes. Olha só. Chefe Marcos, WhatsApp particular, terça-feira, 30 de abril de 2004, a partir das 14h07. Nove e-mails, virando a fonte do caderno, saibas de texto e três imagens recebidas. Meu comentário, que eu saiba exclusivo. Dois cursos aí, para o dia das mães, bolo recheado e tal. Então, atenção, moças e rapazes que gostam de cozinhar, que gostam de trabalhar com doceria, com doces. Muito bom. E eu já participei da aula dele, ele é muito bom, ele é muito humilde. Então, parabéns, pessoal. E, é claro, você que sabe de alguém que gosta, que quer fazer, indica esse vídeo. Manda para a galera aí. Gol valor? Põe a venta linda aí, deixa aqui na bota, tá bom?